Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é adicione um ovo no leite em pó e não vai mais querer pão. Faça essa receita de frigideira com apenas três ingredientes, pronta em menos de dez minutos. É uma delícia, é muito fácil, é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, três colheres bem cheias de leite em pó e uma colher de fermento. Apenas isso. Se você quiser acrescentar uma pitada de sal ou uma colher de açúcar, é de sua escolha. Mas nós vamos ficar a fazer esse pãozinho mesmo só com o sabor do leite em pó, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Quebrar apenas um ovo. Pessoal, caiu aqui um pedacinho de casca, mas faz parte, a gente vai tirar aqui, tá? Pronto. Aí a gente vai pegar um fuê e vai começar a bater esse ovo bem batidinho. Então, pessoal, voltando, a gente bateu o ovo bem batidinho por os dois minutinhos. Agora a gente vai começar a acrescentar o quê, Sarinha? Três colheres de leite em pó e as colheres bem cheias. Isso. Aí você vai, ó, misturando até desmanchar todos os gruminhos. Colocar o restante. Esse momento, se você quiser colocar, né, Sarinha? Sim, meia colher de açúcar ou uma colher de açúcar ou sal. Isso, esse é o momento. Então, pessoal, voltando. A consistência é essa. Agora a gente vai colocar o último ingrediente, que é o quê, Sarinha? Uma colher de fermento. Isso, e misturar mais um pouco. Agora a pouco eu peguei já a frigideira e essa frigideira está untada. Você pode untar com margarina ou manteiga ou óleo, o que você preferir, tá, pessoal? E o tamanho da frigideira que nós iremos usar é a frigideira pequenininha. Acho que é a menor que tem. Eu ia falar a mesma coisa que a Sarinha. Acho que é a melhor que tem, né, Sarinha? É a menor. Que a gente tem, sabe? Se outras pessoas têm uma menor do que essa, né, Sarinha? Sim, é a menor que nós temos. Isso. Então, bora lá, meus amores. Agora eu vou colocar pra cá, ó, que a gente está untada. Aí é melhor você pegar, assim, nesse momento, uma espátula, porque essas espátulas aqui, elas são muito boas nesse momento, pra pegar todo o restante de ingrediente do fundo da vasilha. Então, pessoal, a gente terminou de colocar toda a receitinha nessa frigideira. Agora a gente vai levar pra boca do fogão. Vou deixar lá o fogo bem baixinho. Vou tampar e já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, fica pronto o meio de cinco minutos, né, Sarinha? Sim. Então, o que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho, fiquei de olho e deixei tampadinho, ó. Aí, quando passar uns dois minutinhos, você pega uma espátula. Aí, se ele estiver já bem consistente, você vira de um lado pro outro. O meu já ficou pronto, eu já virei os dois lados. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final. Então, vamos lá, meus amores. Então, pessoal, voltando, a gente já colocou nesse prato. E agora a gente vai mostrar os dois lados pra vocês. Esse lado ficou assim. E agora a gente vai virar esse outro lado. Olha a lindeza que ficou, né, Sarinha? Sim. Agora a gente vai tirar aqui um pedaço. Enquanto eu tiro, Sarinha, eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Agora eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei do sabor desse pãozinho. Está uma delícia, o sabor está incrível, eu gostei bastante. Eu acho, eu só recomendo colocar meia colher de açúcar ou uma colher de açúcar. Porque leite em pó com açúcar combina muito bem. O nosso a gente fez sem açúcar pra mostrar que também dá certo. Mas eu recomendo quem quiser colocar meia colher de açúcar ou uma colher de açúcar. É o suficiente pra deixar incrível. Porque leite em pó combina muito bem com açúcar. Mas esse a gente fez sem açúcar. A gente fez só o leite em pó, o ovo e o fermento. Mas aí você faça da sua preferência. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então é isso, a gente vai finalizar por aqui. Com o cafezinho quente é tudo de bom, né, Sarinha? Sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo? Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.